Oizinho, tudo bom pessoal? Vamos lá. Olha aí, vamos embora. A alteração dos hábitos de consumo foi uma das medidas preconizadas pelo governo federal para atingir a meta de redução do gasto de energia elétrica. Uma das formas de redução mais propaladas foi a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Por outro lado, a população deve ser alertada a respeito do perigo que essas últimas apresentam para o meio ambiente e a saúde das pessoas, quando indevidamente manipuladas e descartadas. Para o consumidor doméstico, enquanto não existe uma legislação que obrigue o fabricante a recolher lâmpadas fluorescentes usadas, a melhor opção é descartar as lâmpadas como resíduo doméstico perigoso. Por que isso, pessoal? Vê bem, como consequência da radiação emitida pelos vapores existentes nessas lâmpadas. Jamais, pessoal. Não confunda radiação com questão radioatividade e tal. Não é isso, não. Aí aqui, ó. Pelo fato dos vapores existentes dessa lâmpada conterem o metal mercúrio, que é tóxico. Mercúrio é um metal pesado, tá certo? É verdade, sim. Resposta, letra B. Lâmpadas de mercúrio. Aí tem aqui, C. Pela toxidez dos solventes orgânicos existentes da lâmpada. Solvente, né? Orgânico não. É um metal pesado. Metal que tem função cumulativa. Ele acumula no organismo. É chamada de cumulativa. Pelo risco de reação química explosiva entre o lixo e os vapores da lâmpada. Não, nada a ver. Em função da alta acidez dos vapores. Também não. O que a gente tem na lâmpada é um metal pesado. Ele não é absorvido. Então, é perigoso ficar no meio ambiente. Beijão.